Música 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 Meus amigos de Anil, Freguesia, Arredores, dia 7 de março, 18 horas, no Centro Espírita Sheila, nós vamos apresentar o espetáculo A Morte é uma Piada 2. Espiritualidade, humor, reflexão, num emocionante espetáculo, sucesso há mais de três anos. Convide seus amigos, divulgue esse vídeo, compre seus ingressos. Comigo no palco também estão os atores Rogério Faria e Victor Meirelles. Então, espero de vocês, 7 de março, 18 horas, no Centro Espírita Sheila. Um abraço! Música 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 Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, sejam muito bem-vindos. É muita alegria estar aqui com vocês, né? Hoje nós estamos completinhos, gente, todos nós sentadinhos. A nossa plateia está cheinha, está tudo certo. E o dia, como é que está aí para você? Aqui no Rio? No Rio de Janeiro temos um sol gostoso, morno, de outono, quase inverno. Apesar que temos uma amiga aqui, a nossa Sandra, com frio, né, Sandra? Rio de Janeiro, quando diminui um pouquinho a temperatura, todo mundo já coloca um casaquinho e se esquenta, né? É bom por isso, né? A gente está com tanto calor, precisa curtir o inverno um pouquinho. Então, gente, nós estamos aqui, prontos para começar a falar de Jesus. Hoje o Marcos vai continuar o nosso estudo do Evangelho de João, que está quase acabando, né, Marcos? Isso, falta um pouquinho. E nós vamos, enfim, conversar muito, continuar falando um pouquinho sobre aquela nossa série, né? Perdão, auto-perdão. E, enfim, mas primeiro nós queremos ouvir de vocês. Como é que vocês estão? Passar aqui para o Romeu, para a Yara. Olá, queridos amigos. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Onde vocês estejam, recebam esse abraço carinhoso de todos nós aqui da TV Nova Luz. A gente já olha aqui, eu já abri aqui o Face. Aí a gente vê que algumas pessoas, né, Yara, estão no canal da TV Nova Luz, estão no Face, estão na Rede Amigo Espírita. Que legal. O pessoal vai olhando todas as mídias, vendo todos os locais, né? Um abraço também apertado aí para o pessoal da Rádio Portal da Luz e suas coligadas, a todos os irmãos que não nos vêem, mas nos escutam, né? Então, um beijo para todos vocês aí. Um bom dia a todos, uma boa noite, uma boa tarde. Eu quero que vocês estejam. A Cris lá no Japão, né, não perde uma, está sempre aqui conosco. A todos os amigos aí, que Jesus continue cuidando de todos nós. Bom dia a todos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu consegui estar aqui presente no estúdio com vocês. Eu fico muito contente. Quando eu não posso é porque eu estou estudando. E eu acho que isso é muito importante. Que eu consiga ser um estímulo a todos de estar sempre estudando, botando coisinhas novas na cabeça. Isso também é muito, muito bom. Eu quero mandar um beijinho para a Cláudia Cardoso, que está lá em Santana do Paraíso, Minas Gerais. A Cris Morita, Ederson Caetano, Edi Mota, lá de Cachoeiro do Sul, Rio Grande do Sul. Fátima Mota, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Elizabeth Martins, também de São Paulo. Iris Druta, Dutra. Maria Aracelis. A Rosane Cruz Lira. Ela é pontual, gente. Antes de começar o programa, ela já está mandando mensagem. A nossa companheira logo de... Acorda aí e vamos começar a trabalhar. Rosário Meirelles, lá em Porto, Portugal. Valéria Abril, aqui do Rio de Janeiro. Warne e Vivian Bell. Beijo. Muito bem. Hoje nós estamos aqui na tarde. Eu estou aqui na cidade. Eu estou aqui na igreja. Eu estou aqui na sua vida. Eu estou aqui na igreja. Eu estou aqui na igreja. Vamos bater no par, vamos bater no par, vamos bater no par. Vamos estar no coração. O coração é isso, né? O coração é aquela conversa que nós temos com eles. Mas quando a gente conversa um com o outro, a gente está conversando com a igreja. Porque nós estamos juntos, né? Então, volta, a Jane vai fazer a nossa reunião no coração. O preparo é que a gente possa me engoliar, realmente, a decisão. O que é que a gente possa me engolir, realmente, a gente está conversando com a igreja. O que é que a gente possa me engolir, me engolir, me engolir, me engolir, me engolir, me engolir, me engolir. Essas energias que são emanadas por todos vocês. Que se unem a nós, nesse momento, para construir um lindo programa. Eu tenho certeza que hoje será um lindo programa. Antes de nós realizarmos a nossa oração, eu queria mandar um abraço muito especial, muito carinhoso. Em nome de toda a nossa equipe, do Jesus Cuidando de Você, para a nossa querida amiga Ana Paula, de Mesquita. A nossa amiga Ana Paula, quinta-feira, fez aniversário. E ela é uma das primeiras a entrar no chat. Não só do Jesus Cuidando de Você, mas de toda a programação da TV Nova Luz. É uma amiga que compartilha muito a programação da TV Nova Luz. E é sempre muito carinhosa com todos nós. Então, Ana Paula, beijos para você e receba todo o nosso carinho e toda a nossa gratidão. Continue conosco, tá? Vamos então ao nosso momento de oração. Eu convido todos vocês, nesse instante, a fechar os seus olhos. A quietar um pouquinho. Pare um pouquinho o que você está fazendo nesse momento. Se coloque numa posição confortável. Entre nesse instante em sintonia com você, com a sua respiração. E se conecte a esse momento de oração. Vamos juntos. Jesus. Bom e amado Mestre. Mais um sábado. Que nós unimos os nossos pensamentos. Os nossos corações. Nesse momento tão especial. Que é o momento de oração. Queremos, Senhor, nesse momento de oração, pedir. Pedir por todos os nossos irmãos encarnados, desencarnados. Que a sua luz, o seu amor, o seu conforto espiritual, chegue nesse instante. A todos os lares implantados no nosso planeta Terra. A todos os corações entristecidos. A todas as mentes perturbadas. Que essa energia da nossa oração, possa percorrer todo o nosso planeta azul. Levando vibrações de paz, de alegria, de amor. Mestre, que nesse momento, possamos nos iluminar. Que possamos sentir todas essas vibrações amorosas que os benfeitores espirituais nos oferecem nesse momento de oração. Que possamos, Senhor, que possamos nos abrir para recebermos esse banquete espiritual que está sendo ofertado a cada um de nós nesta manhã de sábado. Que tu possas, Senhor, continuar cuidando e protegendo cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Os benfeitores espirituais nos falam que sempre que oramos, nos iluminamos. Que orar é um ato de iluminar-se. Então que vocês possam, nesse momento, sentir, perceber essa iluminação. Acontecendo de dentro para fora. E que ao longo dessa semana, sempre que vocês pararem um pouquinho, para meditar ou para orar. Que vocês possam compartilhar essa luz com todo o nosso planeta. Emanando energias de paz, de amor, de união. Para todo o nosso planeta Terra. Nós vamos agora, então, passar para o nosso momento de estudo. E o Marcos vai nos trazer mais um versículo do Evangelho de João. Vamos, Marcos. Daremos continuidade ao Evangelho de João, que já está chegando ao final. Vamos estudar o capítulo 21, versículos 1 a 14. Que fala de Jesus aparecendo a sete discípulos. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Então, João nos narra. Depois disso, Jesus manifestou-se aos discípulos no mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e mandou dois dos seus discípulos. Simão Pedro lhe diz, vou pescar. Diz-lhe, nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Ao vaiar do dia, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era Jesus. Então, Jesus diz a eles, criancinhas, acaso tendes algo para comer? Responderam-lhe, não. Ele lhes disse, lançai a rede para a parte direita do barco, e encontrareis. Lançaram então, e já não podiam puxar, devido a grande quantia de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, diz a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, vestiu a roupa externa, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, porém, vieram no barquinho puxando a rede de peixes, Pois, não estavam longe da terra, mas a cerca de duzentos côvados, que é mais ou menos de noventa a cem metros. Assim que desembarcaram em terra, viram uma fogueira posta, peixes colocados sobre ela, e pão. Jesus lhes diz, trazei agora os peixes, que apanhastes. Então Simão Pedro entrou no barco, e puxou a rede para a terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. Mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Jesus lhe diz, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava interrogá-lo, quem és tu, sabendo que era o Senhor. Vem Jesus, toma o pão e dá a eles, e igualmente os peixes. E esta, já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de levantar-se dos mortos. Então nós observamos, queridos amigos, que todas essas passagens do Cristo, relatadas pelos evangelistas, nós sabemos que ao longo desses milênios, sofreram algumas alterações, principalmente pelas traduções. Porque Jesus, ele não escreveu nada. Ele deixou tudo escrito em nossos corações, a partir da sua vivência. Mas sempre que nós vamos ler o evangelho, é necessário nós buscarmos o evangelho. Porque a energia impregnada através dos atos de Jesus, esta energia permanece como a essência de seu evangelho. E atrás de todas essas figuras que nós pudemos observar na leitura de hoje, a figura do barco, dos pescadores, da rede, dos 153 peixes, enfim, todas essas figuras, quando nós mergulhamos no fundo delas e tentamos buscar a essência deixada pela energia de Jesus, nós começamos a entender o porquê de nossa vida e o que essas mensagens querem trazer para nós. Eu vou pedir a ajuda do nosso querido irmão Emmanuel, que através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, tanto nos trouxe, tanto nos acrescentou, explicando o evangelho de Jesus. E ele tem uma página no livro Caminho, Verdade e Vida, intitulada Caminhos Retos, que eu peço licença para ler, onde ele vem explicando de uma forma bem simples o versículo 6 desse capítulo. E Emmanuel nos fala, a vida deveria constituir por parte de todos nós rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Então Emmanuel, já de início, ele nos faz refletir que quando estamos encarnados, não é para estarmos passeando ou de brincadeira. Ele nos mostra que devemos observar tudo aquilo que Deus nos concede por acréscimo da misericórdia divina. E ele continua, Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Como crianças, mimadas, muitas vezes adornadas pelo orgulho e pela vaidade, queremos que a vida atenda aos nossos caprichos e queremos fazer aquilo que achamos que é correto, ou seja, nos sobrepor aos desígnios divinos. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o homem sofre, compulsoriamente, na tarefa de reparação. A doutrina dos Espíritos nos esclarece que quando nós fugimos da lei, nós sofremos. Porque nós começamos a colocar em nossos caminhos motivos para reparar aquele desequilíbrio que nós estamos gerando diante da vida. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Então, nesse processo evolutivo, que somos convidados ao bom combate na busca da perfeição, muitas das vezes nos perdemos pelo nosso próprio capricho e começamos a reclamar da vida, culpando o destino, as pessoas e até propriamente Deus. Emmanuel nos adverte. Jesus, no entanto, há quase vinte séculos, exclamou Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Ou seja, Jesus sempre nos orientando a lançar a rede do lado certo para que possamos encontrar aquilo de que mais necessitamos, que é a nossa felicidade e a nossa paz de espírito. Figuradamente, o espírito humano é um pescador. Todos nós somos pescadores dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Todos nós, nessa estrada evolutiva, estamos ocupando uma posição. E essa posição, segundo Emmanuel, é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Cada um de nós é um universo particular e temos os nossos próprios interesses nessa marcha evolutiva. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Emmanuel nos indaga. Fundam-se os nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? O que é que nós estamos fazendo com os instrumentos e as ferramentas que Deus nos proporcionou e nos emprestou? Como estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos? Para que lado estamos jogando a nossa rede de interesses? E Emmanuel conclui. Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos, dedicai a vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Achareis o necessário. Muitas das vezes... Perto... Daquilo que é... Eu... e se ligados a nós quando estamos atual evoluir e para cumprir com tudo aquilo nos comprometemos antes de reencarnarmos então o estudo de hoje fica a lição de que sendo pescadores podemos através da orientação de Jesus buscarmos o lado certo para trazer até nós o alimento espiritual de que necessitamos nós vamos ficar por aqui como disse a nossa irmã Sônia o evangelho de João está chegando ao final nós estaremos finalizando mas iremos adentrar os outros evangelhos continuaremos o nosso estudo à luz da doutrina espírita muita paz meus irmãos tenham um excelente final de semana Sônia Bom, vamos falar com esse microfone aqui para ver se fica melhor né está todo mundo me ouvindo? está tudo bem? fala aí então gente vamos continuar com a nossa conversa aproveitando esse estudo quando a gente será que a primeira pergunta que podemos fazer é repetir essa que o Marco nos trouxe de Emmanuel será que nós estamos jogando a nossa rede para o lado direito? será que nós estamos ouvindo e seguindo os conselhos de Jesus? ou estamos tentando ouvir simplesmente aquela vozinha interna que reclama muito de tudo que nós fazemos se a gente pensa que é difícil agradar o outro e é muito difícil imagina agradar a si mesmo alguém tem dificuldade de se sentir plenamente feliz satisfeito com tudo que faz? você e eu também porque na verdade a gente não quer errar de jeito nenhum e isso é muito bom mas é preciso às vezes aceitar que não somos perfeitos e que algumas das nossas decisões não são as que vão trazer melhores consequências para nós e eu não digo que elas não são acertadas porque eu sempre repito naquele momento em que nós tomamos uma decisão é o melhor que podemos fazer por isso que é importante estudar por isso é importante fazer uma autocrítica consciente sem julgamentos sem aquela coisa de procurar erros mas simplesmente o autoconhecimento vai trazendo para a gente a segurança de decidir pelo melhor mas enquanto nós não nos conhecemos perfeitamente o melhor possível enquanto nós não temos essa segurança nós vamos errar vamos tomar caminhos errados vamos fazer escolhas que mais tarde nós vamos dizer puxa por que eu fiz isso a questão toda é não deixar que isso vire uma culpa porque é como uma dor né se você acorda sentindo uma dor você vai procurar um remédio para aquilo vai procurar um médico vai procurar um exercício vai procurar enfim passar essa dor mas se você não sente dor e você está com uma doença uma questão ou um machucado imagina eu não me esqueço de uma vez eu estava bem nossa eu acho que foi no meu pré-vestibular e o professor contou uma história de alguém que se feriu e não sentiu dor e continuou ele só parou ele se feriu dirigindo e só parou o carro quando já estava praticamente desmaiando porque não sentiu dor então a dor é importante e é como a culpa a culpa na verdade esse sentimento de mal estar quando tomamos uma decisão errada quando fazemos alguma coisa e depois avaliamos que não foi o melhor ela pode ter esse sentido positivo de nos mostrar que alguma coisa não está bem e que devemos mudar mas se a gente não deixa que isso fique muito forte e comece a se questionar e a perguntar sempre por que eu não acerto eu sempre faço tudo errado não sei o que isso acaba ficando ruim porque impede de você muitas vezes a gente perde a coragem de agir quantas pessoas deixam de trabalhar porque tem medo de errar deixam de ajudar numa casa espírita muita gente tem coisa boa para falar poderia fazer uma palestra poderia fazer um atendimento fraterno numa casa espírita mas não fala porque tem medo de errar e esse medo de errar ele pode ser revestido da vergonha porque as vezes nós temos medo de sentir vergonha e a vergonha também vem desse auto julgamento desse perfeccionismo dessa necessidade de acertar sempre então eu sinto vergonha porque eu não acerto sempre e a gente as vezes sente vergonha por tudo a gente sente vergonha porque está gordo acontece isso sentir vergonha porque está gordo mas não é para ter vergonha se está acima do peso vamos fazer uma dieta vamos procurar um exercício para poder voltar mas não a gente fica com vergonha e aí porque tem vergonha o que ele faz muitas vezes come a gente come mais e engorda mais ainda esse exercício do espelho que eu passei para vocês de se olhar e começar a se perceber muitas vezes a gente olha para o espelho para olhar procurar o que tem de defeito e aí começa a sentir vergonha porque ninguém é perfeito a gente tem sempre um traço uma coisinha fora do lugar ainda mais que a gente é feito as metades metade do papai metade da mamãe e quando casa fica um lado maior que o outro um lado que não encontra muito bem mas isso é a perfeição de Jesus a perfeição de Deus somos nós então nós somos seres assim o que eu estou dizendo essa história toda que eu estou contando é para dizer que a culpa ela muitas vezes nos impede de perdoar porque se eu me sinto culpado a minha necessidade é de fazer alguma coisa ou de esconder isso ou de estar sempre fazendo alguma coisa que venha melhorar diminuir essa sensação de culpa que é uma coisa muito complicada quando simplesmente poderíamos nos perdoar e dizer não realmente eu fiz isso errado então eu vou procurar uma maneira de reparar se eu ofendi o outro eu vou até lá conversar com ele pedir desculpas mas para isso eu preciso primeiro aceitar que eu fiz alguma coisa errada e me perdoar depois é que eu vou até lá pedir perdão ao outro porque senão não tenho nem coragem né ou então eu digo assim ah não ele também como o Marcos nos trouxe hoje o outro é que é culpado eu não tenho nada com isso ele fez isso aí eu só respondi eu só reagi ao que ele me fez então nós precisamos trabalhar esse sentimento de culpa saber que culpa ela só tem o sentido de mostrar que alguma coisa está errada mas nós não temos que nos abraçar com ela e ficar ali presos acorrentados juntinho acalentando isso muitas vezes o que a gente julga errado não é nem algo que é porque vem de fora alguém que nos falou por exemplo se quando você é criança alguém que tinha uma certa autoridade sobre você e disse que você não serve para nada que tudo que você faz é errado você acaba crescendo com isso a criança cresce com essa ideia de que tudo que ela faz é errado ela é uma criança má você é má porque você faz bagunça não você não é má porque você faz bagunça nenhuma criança é má porque faz bagunça a criança faz bagunça porque ela é criança e nós precisamos educá-la mostrar o que é certo e errado mas muitas vezes na nossa ânsia de pais e mães querendo melhorar o nosso filho nós falamos tanta bobagem não é isso? não quem já falou bobagem aqui para os filhos? a gente fala mas a gente aí não pode também ficar aquela culpa meu Deus eu fui uma péssima mãe eu fui um péssimo pai e aí quer por conta disso às vezes fazer tudo pelo filho não deixa o filho crescer então é uma grande confusão então vamos aprender a nos autoconhecer mas nesse sentido sem julgamento apenas observando aonde em que ponto nós estamos no nosso caminhar em que o que nós já conseguimos e o que ainda podemos conseguir quando a gente olha para o passado a gente sempre busca as coisas negativas e é até bom para que a gente possa corrigir e mais uma vez nós não podemos é nos fixar no que fizemos de errado precisamos pegar eu era uma pessoa arrogante eu me julgo uma pessoa arrogante por exemplo e aí se você pensa assim você tem que olhar para o futuro e dizer o que que eu posso fazer para não ser mais esta pessoa não ter mais essa atitude porque na verdade ninguém é nós estamos e em determinadas situações nós agimos assim então eu olho para essa situação vejo o que eu fiz que decisão eu tomei ali naquele momento que eu achava adequada e que hoje com a minha consciência tendo estudado tendo percebido tendo observado me observado observado o outro então hoje com a minha consciência o que eu faria sabe meio que assim eu Sônia olho para a Sônia do passado que fazia determinadas coisas que eu não quero mais fazer e digo assim o que aquela Sônia faz naquele tempo que eu não quero mais fazer agora e aí eu modifico é muito simples mas sempre olhando para o futuro sempre olhando para aquela Sônia que eu quero ser modelo Jesus Sônia seguindo o modelo dos ensinamentos de Jesus Jesus não é o nosso modelo e guia então modelo porque é aquilo que nós precisamos alcançar e guia porque é quem nos leva até lá ele tem todo um código todas as regras para que nós possamos ser felizes tudo bem? é isso? então a culpa não é para ficar embaixo do travesseiro nem embaixo do braço a culpa ela chega mostra o que a gente precisa corrigir aí a gente vai lá corrige e deixa essa tal de culpa para lá né e sempre lembrando que nós somos merecedores de todas as coisas boas porque na semana que vem nós vamos falar sobre o sentimento de não merecimento né porque quando a gente se sente culpado a gente sente que não merece ser feliz então lembrando que merecemos sim porque Jesus nos disse brilhai a vossa luz vós sois deuses basta seguir o caminho que é Jesus tá bom? vamos lá? então vamos fazer o nosso treinamento semanal né treinar a nossa mente para que tudo isso possa ficar guardado na nossa memória tudo que nós ouvimos pode ser filtrado de acordo com aquilo que nós já temos por isso não se preocupe despreocupe-se se algo ainda não é do seu entendimento apenas sinta apenas deixe acontecer do seu jeito do seu modo isso e na medida em que você vai ouvindo a minha voz deixe-se acalmar procure uma posição confortável e se você puder feche os seus olhos apenas ouça minha voz e preste atenção na sua respiração deixe o ar entrar prenda um pouco e expire soltando todo o ar todo o ar na medida em que você expira novamente traga traga todos os recursos necessários para que você fique saudavelmente bem protegidamente bem e ao expirar deixe sair tudo aquilo que se ficasse preso em você faria mal suas dores suas culpas seus medos angústias e ansiedade nada disso é seu nós não precisamos agasalhar tais sentimentos emoções perturbadoras elas nos servem apenas como alerta por isso vá respirando inspirando paz tranquilidade saúde e expirando o que você não precisa mais é um processo de transmutação que nesse momento Jesus cuidando de nós nos permite na medida em que você está aí respirando e deixando que tudo modifique em você que tudo cure vá trazendo a sua memória a imagem de Jesus esse mestre amigo modelo de nossa felicidade felicidade sinta-o aí presente juntinho de você isso agora comece a caminhar com ele Jesus e você olha diante de vocês uma linda estrada uma estrada que lhe chama muita atenção na medida em que você caminha com Jesus observe a sua estrada como ela é uma reta uma curva outra 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 de antes é uma estrada de barro de asfalto de grama do seu jeito do seu modo vá observando a sua estrada ao redor desse caminho existe uma paisagem observe a sua paisagem como ela se lhe apresenta nesse momento você está com Jesus e pergunta para ele o que você pode fazer para deixar a sua estrada do seu jeito do seu modo segundo os ensinamentos do mestre e vá mexendo vá arrumando o que precisa ser arrumado vá cuidando do que precisa ser cuidado mas siga desfrutando de todo o seu cuidado com você mesmo com o seu caminhar isso muito bem lá adiante você começa a perceber que existe um lugar maior o seu caminho se abre e talvez existe uma clareira talvez a beira do mar talvez a sala da sua casa você chega até esse lugar e aí se acomoda Jesus se acomoda ao seu lado e começam a chegar algumas pessoas pessoas que foram muito importantes na sua vida deixe que elas cheguem a sua emoção pode ser grande mas o seu equilíbrio permanece essas pessoas começam a entrar e vão sentando junto de você algumas à sua frente outras um pouco mais distantes não sei quantas pessoas você trouxe para aí mas o que eu sei é que todas elas foram importantes e talvez agora você identifique com a ajuda do mestre alguém que em determinado momento possa ter feito alguma coisa com você que lhe magoou que lhe entristeceu ou que causou uma crença de que você não merecia ser feliz de que você faz alguma coisa errada essa pessoa está aí você identifica pode ser que não despreocupe-se mas se ela estiver chame para perto de você um pouco mais se você não conseguir chame para perto de Jesus talvez você se sente de um lado Jesus no meio e e a pessoa do outro lado se isso for mais confortável faça assim se você conseguir traga mais perto de você e nesse momento em que ela está aí você pode pedir a Jesus que lhe ajude com as palavras de modo que você diga para ela o que sente o que sentiu a mágoa que foi causada veja como ela reage talvez ela lhe peça perdão talvez ainda não seja esse momento mas o importante é que você está tirando de dentro de você essa mágoa que não lhe pertence está entregando a Jesus e o mestre está cuidando de tudo se a pessoa aceita o seu perdão talvez ela também possa lhe dizer algo que tenha causado uma mágoa que você provocou ouça aceite e se achar justo peça perdão sabendo que é você o maior beneficiado quando pede perdão entreguem tudo isso a Jesus talvez vocês consigam se abraçar talvez ainda não seja o momento talvez você prefira deixar cada um no seu lugar eu não sei o que você quer mas o que eu sei é que Jesus está aí cuidando de você e que o primeiro passo já foi dado e que tudo no seu tempo no seu modo vai ficar muito bem agora é hora de agradecer agradecer ao mestre agradecer a todas as pessoas que aí estão a essa pessoa que lhe ajudou a crescer porque você conseguiu superar e está aqui hoje agradeça levante-se e volte a sua estrada com Jesus as pessoas ficam lá e ficarão sempre lá na sua emoção no seu coração venha caminhando de volta com Jesus a cada passo vá se sentindo mais e mais feliz mais e mais em paz mais e mais saudavelmente bem protegidamente bem e automaticamente você vai se trazendo de volta com todo aprendizado desse exercício com muita alegria muita gratidão dizendo Jesus amado mestre divino Deus pai de amor e bondade amigos queridos encarnados e desencarnados eu te agradeço por tudo que tenho por tudo que sou eu te agradeço pela possibilidade de reparar meus equívocos e de seguir adiante a caminho da luz graças a Deus então meus irmãos mexa o seu corpo traga-se de volta dê um sorriso espreguiça-se e fique em paz seja feliz eu vou passar então meu microfone e a palavra para declarar olá amigos eu quando assim que eu cheguei aqui eu percebi um ambiente diferente até comentei com a Sônia de vez em quando eu falo para vocês que abre-se aqui um anfiteatro uma coisa muito grande de assistentes amigos queridos e amigos que vêm aqui para assistir a nossa palestra desencarnados e hoje eu percebi uma coisa diferente abriu-se um portal alguma coisa assim e eu percebi muitos amigos desencarnados em macas em cadeiras de roda alguns acompanhados de enfermeiros e eu falei para a Sônia hoje vai ser um tratamento gigantesco e foi realmente e os amigos que estavam aqui desencarnados esses irmãozinhos que precisam de tratamento ainda com o estudo com a oração com a meditação da Sônia eles começaram a parece que meio que despertar entendeu entender a verdadeira situação deles abrirem os olhos alguns pareceu que estavam dormindo e os que estavam em cadeiras de roda meio que despertando e eu vi graças a Deus eu consigo ver isso e passar para vocês cada um com o pensamento do caminho que a Sônia pediu para visualizar eles pensando nas pessoas até encarnados pedindo perdão e essas luzes foram se abrindo o coração palpitando de uma outra forma a visualização é tão maravilhosa tão grande tão emocionante tão tudo que a gente não tem nem condições de explanar tudo mas o trabalho foi tão grande de tratamento para nós lógico para os encarnados mas tão grande para os desencarnados aqui ou naqueles que a gente estava assistindo dos que estão assistindo pensando porque a gente tem culpa das coisas que a gente fez também para alguém que já se foi então a gente tem que pedir perdão para os que já se foram porque eles realmente recebem esse pedido de perdão e os que estão lá também pedem perdão para a gente e a gente recebe uma forma de um bem estar uma emoção diferente então vamos seguir esse caminho vamos jogar nossa rede do lado certo vamos pescar os peixes que nos alimentam desses ensinamentos de Jesus vamos seguir em frente amigos nessa caminhada de perdão sentir a culpa sim mas deixar ela passar como a Sônia disse né Sônia ela vem você percebe o que é e deixa passar eu uma vez há muito tempo atrás já contei minha história desde a desencarna do meu filho durante muito tempo depois da morte dele eu sentia muita culpa pela morte dele não tinha culpa ele não estava com ele eu não tinha como evitar isso mas eu senti uma culpa muito grande de não poder ter evitado isso não poderia mesmo a gente sabe disso mas eu senti uma culpa muito grande e isso me fez muito mal eu sentia dores físicas pela culpa depois lógico que isso passou porque os ensinamentos de Jesus estavam aí aflorando em mim porque eu fui atrás para entender isso tudo então é isso meu amigo vamos estudar vamos aprender vamos entender que o outro tem suas limitações como nós temos então tentar entender o outro aquele que está do nosso lado e aquele que já partiu e perdoar vamos perdoar a todos fiquem na paz uma semana de muito amor e muita paz bom queridos amigos a visualização hoje muito emocionante as pessoas falando aqui da visualização já vou logo no que a Helena Padilha falou maravilhosa visão gratidão Jesus aparece com uma imensa luz branca junto de uma pedra incolor brilhante luz muita luz demais a vivência que ela que ela teve aqui o Arne colocou aqui é uma viagem gostosa de sentir gratidão Sônia o pessoal gostou adorou aqui a visualização estão continuando colocando aqui para a gente aqui a Vivian Belo me emocionei quando sintonizei aqui hoje eu peço perdão eu perdoo minha eterna gratidão o trabalho do perdão a gente sempre deve ter isso em mente a gente trabalhar o perdão a gente perdoar a gente aceitar também o pedido de perdão que muitas vezes a gente não aceita o perdão da outra pessoa ainda está um pouco magoado então a gente tem que trabalhar isso isso é muito bom e muito importante e a gente aqui também com os queridos amigos muita gente aqui fala da TV Nova Luz o quanto ela está nos ajudando como vocês dizem que ajuda vocês também ajuda muito a nós que estamos aqui que todos nós estamos juntos nessa caminhada de renovação de reconstrução de auto aperfeiçoamento de busca interior da reforma íntima então se a TV Nova Luz te ajuda tanto ajude a TV Nova Luz também a chegar a outros corações já chegamos a 63 mil ainda estamos na nossa busca dos 100 mil então compartilhem é importante dar o likezinho ali tocar no 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 joinha ali compartilhem faça chegar aos outros corações né se algo nos faz bem vamos fazer com que esse bem também chegue a outras pessoas que elas também possam se beneficiar então nos ajudem ajude os amigos ajude os familiares ajude os aqueles que a gente nem pensa que possa querer alguma ajuda vamos fazer que a TV Nova Luz chegue a outros lugares e a Vivian né belo mandar um abraço a toda a família belo de Assis ela diz assim ela botou logo no início que alegria estar aqui com vocês pela manhã fico emocionada com vocês quando me sintoniza que bom querida amiga Ana Paula Marques Fraga né que fez a nossa aniversariante da semana ela falou que vai comemorar lá no almoço no jantar dançante no Irmandade José da Luz quem puder estar lá vai ter o prazer de estar junto com o Marcos com a Giane eles prometem fazer uma performance de muito abraço muito carinho que eles falaram que não vão dançar mas eles vão dar muito abraço muito carinho não vão? queridos amigos vamos sempre mostrar alegria vamos sorrir vamos sorrir porque quando a gente sorri a gente emana muita luz muita alegria então eu deixo aqui o meu sorriso pra vocês de coração aberto um beijo no coração de todas vocês e a nossa querida Yara que emana alegria esse é um ser que quando vocês vão ver ela é autêntica assim dessa forma assim nem menos nem mais ela está fazendo sinal aqui comigo ela vai dar um beijo pra vocês todos aqui que mandaram aqui um beijo no coração de todos vocês é muito bom estar aqui vamos lá que a lista aqui está grande beijos para Cristiane Rocha Adelma Maria da Silva Ana Paula Marques Fraga Fraga de lá de Mesquita que fez aniversário Cristiane Ribeiro de Salvador Bahia a Denise de Curitiba no Paraná Budi Marques Deise Moraes José Maria Oliveira Laura Mendes de Oliveira a Helena Padilha lá em Santa Maria Rio Grande do Sul Gisele Monteiro Luciana Machado a Jaqueline Chagas lá de Guarujá em São Paulo Luiz Aura Ferreira Maria Pinto Passos a nossa Maria Lúcia Alvarez nossa amiga aqui do Rio Rosane Carvalho Larissa Toledo Nilceia Andrade o Marcelo Rodrigues a Enira Feula lá de Porto Alegre Rio Grande do Sul Socorro Fonseca de Arapiraca em Alagoas Viviane Pérsico Américo Nunes nosso Américo Keile Alisson Tonazzi Maria do Horto Cristiane Zamprogni e tem uma pessoa nova de Portugal pelo menos eu não me lembrava do nome dela a Olinda Portugal Santos seja bem-vinda Olinda na nossa família que bom mais uma pessoa de Portugal aqui dando um abraço gostoso para a gente queridos até o sábado que vem tenha uma semana maravilhosa com muita luz muita tranquilidade muita paciência tá? um beijo gente, sabe por que eu quis isso daqui? porque foi muito interessante vocês reclamaram do som que deu um probleminha naquele microfone que eu estava e aí eu peguei esse aqui que é o microfone que a Declaí deveria usar e tem um outro microfone também ali para a Yara dividir com o Romeu enfim mas foi tão interessante que depois que eu falei eu passei o microfone para a Declaí a Declaí passou para o Luiz Romeu e o Luiz Romeu passou para a Yara e aí eu até quis pegar esse microfone que tá bom passou pela mão de todo mundo gente isso sabe me trouxe assim uma metáfora do que é a vida nossa o que é o nosso programa entendeu? é como se nós estivéssemos todos falando falando no mesmo microfone e ouvindo pelo mesmo ouvido então estamos todos juntos né e é muito bom mesmo aproveitar de todos os momentos mesmo aqueles que nós não gostaríamos que acontecesse né como esses probleminhas de som mas é isso mesmo é vida vida é isso vida é um momento de muita felicidade um momento de muita coisa boa e um momento que as coisas não acontecem exatamente como nós gostaríamos mas que com certeza da forma que nós precisamos tá bom? então nós vamos encerrar o nosso programa lembrando a vocês que temos vários programas aí pela frente amanhã o evangelho no lar segunda-feira despertar espírita terça-feira gênesis quarta-feira viver e transformar quinta-feira vivências com Jesus e a nossa palestra pública sexta-feira evangelho na rede e sábado Jesus cuidando de você e domingo é amanhã começa tá bom? então vamos a nós essa palavra aqui que o amor nos una e a luz nos proteja beijos e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto